E neste sábado, o quadro na sua casa vai ao bairro Novo Horizonte, zona sul de Pato Branco, conhecer mais da história da Doni Verti e também do seu Amélio. Seu Amélio, um gaúcho que passou por Santa Catarina e chegou em Pato Branco, com quem a gente vai conversar neste final de semana. Eu espero você! Oferecimento Inca Escondimentos Qual produto da Inca você usa na sua casa? São mais de 3 mil produtos. Procure no supermercado de sua preferência. Produtos Inca, há 37 anos proporcionando excelência a clientes e parceiros.